Estamos de volta, o time todo aqui a Postos, é porque a gente está falando aqui de dor no joelho, de treino, a gente precisa de cuidado sim, por isso esse time de especialistas vem aqui, você pode encontrar com eles também lá no Instagram, doutora Amanda Machado está como Nutri Amanda Machado, Tânia Santos também está lá como Tânia SP, Tânia Personal SP. E o Rubens Faustino, está como Rubinho Faustino, manda lá seus directs, manda lá a mensagem, recadinho, tá? Agora é o seguinte, dá para fazer atividade física sim, sem impacto como você viu aqui, treinando, fortalecendo o joelho, mas existem várias outras opções para você se mexer aí, tá? Uma delas pode ser o hipismo, é o esporte que você conhece agora ou conhece um pouco melhor agora aqui no Vida e Saúde. O hipismo é um esporte que tem inúmeras categorias e divisões, mas uma divisão muito incrível que não existe é a divisão de gênero. Pois é, homens e mulheres nas Olimpíadas praticam ali e disputam a mesma categoria. Muito legal, né? Eu estou aqui em Cepel, Belo Horizonte, olha que lindo o local, o pessoal está treinando aqui. E uma curiosidade, o homem que pratica o hipismo é chamado de cavaleiro e a mulher de Amazona. Você sabia disso? Cavaleiros e Amazonas podem fazer o percurso com antecedência para aprenderem a rota, mas os cavalos vêm pela primeira vez somente na competição. A Amazona Valentina, de apenas 16 anos, é apaixonada por cavalos. E agora você vai conhecer a história dela. A mineira, mesmo sendo tão novinha, já possui muito amor, equilíbrio, postura e disciplina para dar e vender. Valentina, conta pra gente como que surgiu o hipismo na sua vida. Nossa, nem eu sei. Sinceramente, eu não sabia que tinha pessoas que faziam hipismo na família. Tinha uma veterinária, a Laura, só que eu acho que eu tirei mais de desenho mesmo. Foi coisa na minha cabeça e eu sempre fui apaixonada por animais. Aí acabou que eu pedi pra minha avó, ela me trouxe aqui pra fazer uma aula experimental. Saí com três meses pagos já e nunca mais parei. O esporte é dividido em três categorias. Adestramento, salto e concurso completo de equitação, o CCE. Considerada a prova mais complexa da disputa, o CCE inclui adestramento, salto e cross country, que são saltos com obstáculos em um determinado tempo. A Valentina pratica a modalidade de salto. O hipismo é um esporte em duplas. Você tem que confiar muito no seu cavalo. Pra quem começa, tem sempre os cavalos da escolinha, que são cavalos mais calmos, saltam mais baixo. E são ótimos com crianças. Aí você vai sair da escolinha, vai precisar de um cavalo seu. Você pode alugar ou comprar um. Esse cavalo costuma ter um pouco mais de sangue, mas quanto mais baixo, mais calmo o cavalo costuma ser. Sempre tem exceções. E agora eu tô saltando em 20, tentando subir pro em 30. Esse é o meu cavalo Riverboy. É... Ele é um cavalo bem mais agitado, só que a gente tá se dando muito bem. Você tem que depender, confiar muito no seu cavalo, por quantos obstáculos assustadores pra eles, né? E pra você conseguir entender, manejar ele bem na hora de indicar pra onde ele tem que ir. E é isso. Ah, gente, ele tá bem pertinho aqui da gente. É River o nome dele? River. Pode fazer um carinho? Pode, pode. Será? E aí, gente? E aí, River? Tudo bem? Ai, que fofinho. Dá aquele medinho, assim, né? Pra quem não tá acostumado. Mas a Valentina, ó. É como se fosse um cachorrinho pra você, né? É, com certeza. Adoro ele. Ele é super carinhoso. Algumas vezes ele fica um pouco gritado, mas... É igual a gente. Tem dias e dias. A campeã de inúmeras competições, inclusive da mais importante do nosso país, o Campeonato Brasileiro de Amazonas. Desde cedo, pratica atividade física. É, na minha infância eu fazia natação e karatê. Eu achava muito importante, tanto pra defesa pessoal, quanto pra encontrar um equilíbrio interior. O karatê não te ajuda só a defesa pessoal, te ajuda a ser uma pessoa equilibrada e calma. Isso me ajudou muito quando eu era criança, porque eu era muito operativa, eu tinha muita energia. O karatê gastou toda essa energia junto com a natação. Quando eu comecei no hipismo, eu era uma criança muito equilibrada, tanto no corpo, quanto na mente. Então os cavalos conseguiam sentir que eu era calma e ficavam calmos também. Me ajudava muito a equilibrar na cena, na hora do salto e me dava muita força na perna, que é muito importante no hipismo. Na academia, já foi algo mais focado. Eu conseguia muscular os músculos certos pra conseguir ter um maior desempenho no hipismo. Me ajudou muito a ser mais centrada e ter mais força pra aguentar eles, porque são animais muito fortes. E agora eu quero saber o que o hipismo trouxe pra sua vida. Você faz também outra atividade física além do hipismo? Quais os benefícios? O hipismo me trouxe muitos benefícios. Eu sempre saio muito mais calma, esse lugar é maravilhoso, muito verde, muito calmo. Eu adoro porque a gente entra em contato com muitas coisas diferentes. Eu viajo muito pra campeonato, viajo pra São Paulo, pro Rio. É sempre bem, adiciona muito na minha vida. Eu gosto muito de caminhar. Eu caminho com o meu cachorro, gosto de caminhar com o River também. Eu acho que pra quem não gosta que é um lugar especial, tipo academia, ou também não consegue fazer atividade de muito impacto, isso. Caminhar é sempre bom. É uma das mais fáceis, uma das mais gostosas. Você pode observar a natureza, dentro de onde você estiver. Eu acho que é uma delícia. A Valentina é uma jovem super ativa. Se você não teve o privilégio, que nem ela, não se entristeça. Sempre há tempo. Comece com um exercício de baixo impacto, que nem a Amazônia comentou, com algo que você goste. E eu tenho certeza, você não vai se arrepender de sair do sedentarismo. Obrigada, Sarinha. Obrigada, Juan, por esse VT aqui. Que elegância, né, gente? É bom a gente aprender, conhecer modalidades possíveis aí. E a gente pode experimentar, se adaptar e se dar bem, como a nossa amiga aqui mostrou que... Doutora Amanda, sabia que você tem cara de que faz hipismo com essa postura também? Meu Deus, eu nunca fiz. Não? Mas não é lindo? É lindo demais. Dá vontade de pegar os cavalinhos e ficar lá dando um monte de beijinho, né? São muito lindos. Você conhece, né, Tânia? É um animal lindo. E como eu falei pra você, né, no intervalo, eu conheci também a ecoterapia na época da faculdade. É um trabalho, assim, fabuloso. Por conta do movimento que o cavalo faz quando a pessoa é paralisada cerebral, que não tem a marcha, né? E outras deficiências também, que tem a marcha inibida. O movimento do cavalo faz o cérebro, olha que coisa bacana, gente, assimilar o movimento da marcha e isso ajuda muito no desenvolvimento deles. É bem bacana. Muito legal, né? Muito legal. Quero agradecer mais uma vez aqui a Sarinha que se empenhou nessa matéria e trouxe aqui pra gente, Rubinho, essa imagem bonita, ou esse conhecimento um pouquinho mais aprofundado do hipismo. Só que tem uma outra imagem bonita que eu quero trazer aqui na sua tela, que a gente conseguiu agora, que é a Celeste, de 84 anos, mandou aqui, olha. Ah, que linda. Deu? Vai dar? Vamos tentar de novo, peraí. Foi rápido. A gente deu um probleminha técnico, mas a gente vai conseguir, olha lá. Ela buscou o assento. Olha, que legal. Que linda. Fez direitinho. Ai, gente. Falei errado, né? Né, Celeste? Não é você que tem 84 anos, não. Foi uma outra interação que entrou aqui. Legal. Obrigada pra caramba você que mandou aqui pra gente. Muito show. Tem mais alguém que mandou aqui. Agora sim, Agilis 84. Olha a disposição, Tânia. Gente, essas duas interações que chegaram até agora, assim, top. Que lindo. É um tapa com luva de película. Celeste, Agilis. 80 e quase. Olha que alegria. Que ninguém tá limitado a uma dor, a um problema. Você pode buscar, buscar ajuda do jeito certo é possível, né, Tânia? Exatamente, na sua amplitude, gente. Olha que coisa linda. Eu fico emocionada. Eu também. Eu também. Não sei se eu tô emocionada também com a minha perna que tá doendo aqui um pouquinho, do agachamento isométrico aqui, né? Vamos fazer o seguinte? Vamos pro intervalo? Quero agradecer demais Tânia Rubinho, mais uma vez. Tá lá no Instagram, você pode acompanhar o treino do Rubinho, pode mandar pergunta pra ele. Rubinho Faustino no Instagram. E a Tânia Santos, Tânia Personal SP, também no Instagram. Doutora Amanda Machado, tá como Nutri Amanda Machado. É, mas ela volta aqui. Ela não vai, ela não treina, ela vai ter que voltar aqui pra fazer essa sopa de grão de bico que tá linda, cheirosa e maravilhosa. Até já. Tânia. 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 Tânia.